E aí, deixa a página virar, e aí, deixa o coração se abrir E quando eu te dar um conheço, me dá um beijo E vai vir a sua cabeça, vai perder o meu Tá com medo, seu amor, tá com medo, tá bom E aí, deixa a página virar, e aí, deixa o coração se abrir E vai beijando a minha boca, tirando a roupa E se você é a primeira vez, vai rolando o sentimento O movimento, o carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca, tirando a roupa E se você é a primeira vez, vai rolando o sentimento O movimento, o carinho que a gente fez E não me chace, não me chace E não me chace Pra relembrar Quando eu te dar um sorriso, me dá um beijo E vai vir a sua cabeça, vai perder o meu Eu quero ouvir Tá com medo, seu amor Tá com medo, seu amor, tá bom E aí, deixa a página virar Deixa o coração se abrir E quando eu te dar um sorriso, me dá um beijo E vai vir a sua cabeça, vai perder o meu Eu quero ouvir Tá com medo, seu amor Tá com medo, seu amor E aí, deixa a página virar É se o coração for se abrir E vai beijando a minha boca, tirando a roupa E se você é a primeira vez, vai rolando o sentimento O movimento, o carinho que a gente fez E vai beijando a minha boca, tirando a roupa Vou ver se você é a primeira vez, vai rolando o sentimento O movimento, o carinho que a gente fez Show! Oh, mas é bom! Não me chace, não me chace